Ah, noobs! O tio esperava lançar a parte 2 mais pra frente, mas vocês pediram tanto no Facebook e nos comentários que o tio não poderia esperar tanto pra lançar a parte 2 dos celulares que marcaram época no Brasil. Ah, se você não viu a parte 1, o link estará na descrição e caso queira a parte 3 é só pedir, galerinha. Agora sem enrolação, pessoal, vamos começar! O Sims A55 foi, com certeza, um dos mais vendidos da marca. Eles eram redondinhos, coloridinhos, só que o que mais me marcou nesse aparelho era sua tela monocromática que acendia laranja. Acredite, noobs, isso pra época era pica-pacarai. Os jogos também batiam de frente com seu concorrente na época. Se no 2280 era a cobrinha e a bike, no A55 tínhamos um jogo de empilhar caixas e um de luta que era de pedra, papel e tesoura. Que, acreditem, era muito bom, noobs. Por isso, o A55 abre nossa lista. Ele foi um dos primeiros celulares com display colorido a popularizar no Brasil. O Motorola C139 foi um sucesso de vendas, principalmente no Brasil. Tinha uma minúscula tela de 1,25 polegadas. Também tinha um joguinho de futebol feioso, mas eu me amarrava. Você provavelmente já deve ter visto um C139 por aí. Lembro como se fosse ontem, as pessoas balançando o celular pra trocar músicas no W580. E eu escutando minha rádio estiardo em meu Nokia. Mas não era apenas esse fator que fazia o W580 ser o fenômeno de vendas que foi. Ele tinha uma boa câmera, era fácil de hackear joguinhos e tinha os temas que deixavam ele boladão. Ele foi um dos últimos celulares que fez sucesso rodando o SIMB. Sim, o N8. Ele foi o produto da Nokia com o maior encomenda antes do lançamento. O que mostrava que mesmo no finalzinho de sua vida, o SIMB ainda tinha bastantes fãs. O destaque mesmo desse aparelho era a sua câmera de 12 megapixels que faziam todos desejar o Nokia N8. Ele foi uma verdadeira sensação no início dos anos 2000. O Nokia 3310. Uma das características mais marcantes desse aparelho era a sua bateria quase infinita. Também outra coisa que chamava muita atenção no 3310 era a sua resistência. Quem teve sabe o que é ter um aparelho macho. Ele podia cair à vontade que o bicho não quebrava. É possível hoje em dia ver vídeos de pessoas dando um marretado e o bichinho continua inteiro. Nubes, se gostaram da nossa lista, deixa aquele like marodo, nos siga na fanpage e também no twitter. Caso tenha alguma sugestão para o próximo vídeo, deixe nos comentários, Nubes. Valeu e até a próxima.